E hoje, alunos das escolas estaduais de Araucária ficaram sem aulas no segundo dia da greve dos professores e funcionários que mobiliza 80% dos trabalhadores da categoria. Hoje, uma contra-proposta foi apresentada durante o encontro entre sindicato e governo do estado. A categoria está avaliando a situação. E nós estamos recebendo esta noite aqui na bancada do Jornal Regional o Dirceu Ferreira, que é presidente da APP Sindicato, para falarmos sobre a greve dos professores estaduais. Dirceu, uma boa noite para você. E como está a greve? Continua? Ontem, inclusive, teve um encontro do sindicato com o governador Beto Richa. Foi acertado alguma coisa? Então, muito boa noite, Carlos. É, primeiramente, uma satisfação, um prazer enorme poder estar aqui na TV Araucária, falando sobre essa temática e esclarecendo a comunidade de Araucária sobre o defragrado da greve da nossa categoria de professores e funcionários. Pois bem, ontem foi o primeiro dia da greve. Nós tivemos uma adesão muito grande, significativa, em todo o estado do Paraná. Estima-se que mais de 80% em nível estadual fez adesão ao movimento da greve e em outros lugares com um patamar ainda maior. Em Araucária, por exemplo, chegou a quase 100%. Então, foi, assim, muito bom, importante essa participação da nossa classe, porque isso que vai definir a apresentação de uma proposta efetiva por parte do governador. No período da tarde, nós tivemos uma reunião com o governador Beto Richa, às 16 horas, e não avançamos muito nessa discussão, porque o governo pediu um prazo para poder recalcular aquilo que é relativo à nossa pauta de reivindicação. Nós temos 14 pontos de pauta, dos quais 4 pontos são prioridades. Quais seriam esses, ou seja, o ponto relativo ao piso salarial nacional, que nós reivindicamos 10,6%, o MEC definiu em 8,32%, mas o governo só quer trabalhar com a data base de 6,6%. Então, nós queremos que, pelo menos, o que o Ministério da Educação definiu que seja cumprido, que, na verdade, já deveria ter sido cumprido em janeiro, porque a Lei nº 11.738, que trata do piso salarial nacional, fala que a implementação tem que ser no meio de janeiro. Como nós temos a data base no mês de maio, nós até negociamos no mês de maio. Então, por isso que nós estamos fazendo esta pressão ao governo para que ele presente uma proposta efetiva desse pagamento para os professores e funcionários. O segundo ponto de pauta é relativo à oratividade. Nós temos também definido, pela mesma lei, nº 11.738, um patamar de 33% de oratividade, que o governo deveria estar cumprindo e não está cumprindo. No ano passado, nós negociamos com o então secretário Flávio Arnes e ele assumiu o compromisso de implementar o restante que faltava este ano. No entanto, ficamos no aguardo e não tivemos esse cumprimento. O terceiro ponto de pauta é relativo aos passivos atrasados que o governo deve à nossa classe. Hoje, Carlos, passa de 100 milhões, esses passivos referentes a pagamento de promoções e progressões que estão instituídas na carreira dos servidores da educação, tanto de professores quanto de funcionários. Qual é o nosso entendimento? Que o governo apresente, pelo menos, uma proposta de pagamento dessa dívida, que até agora não apresentou. E a preocupação da classe é que, se ele não apresenta uma proposta, a dívida vai aumentando, vai ficando mais difícil para pagar. E nós não podemos esperar isto. Quarto ponto de pauta fundamental é em relação a uma proposta de um plano de saúde que o governo ficou de apresentar desde o ano passado e até agora não apresentou. Porque a nossa classe sofre com desgaste em relação à saúde e por conta das condições de trabalho que hoje enfrentam as escolas. Só para vocês terem uma ideia, alguns anos atrás, o Departamento de Psicologia da UNB fez uma pesquisa e revelou uma coisa preocupante em nível de Brasil, e aqui no Paraná não é diferente. 53% da nossa classe está adoecida, sofre de algum tipo de doença psico-degenerativa. O tempo todo tem professor, tem funcionário se afastando para o tratamento de saúde e no momento que se afasta para o tratamento de saúde, o Estado tem que contratar outro. Muitas vezes não contrata o funcionário na escola quando ele sai para o tratamento de saúde. O outro que fica tem que fazer o trabalho em duplicidade. E agora tem uma situação ainda pior que aconteceu, que nós estamos assim indignados com isto. O governo, no momento em que a pessoa se afasta para o tratamento de saúde, ele corta o auxílio de transporte, que é o momento que a pessoa precisa para ir ao médico, para fazer esse atendimento. E em contrapartida, aprova coisas assim escabrosas, como o auxílio de moradia para os desembargadores, aí no valor de R$4.500, retroativo há 10 anos, para ativo e aposentados. Vocês acreditam que a greve deve ser encerrada esta semana? Não dá para a gente prever isso, Carlos, porque uma vez o governo apresentando a proposta, se ele apresentar hoje, nós precisamos chamar a categoria em assembleia para avaliar a proposta. Então, essa avaliação, se ele apresentar uma proposta hoje, possivelmente seja amanhã a assembleia. Então, provavelmente... Amanhã já é sexta-feira, né? É, nesta semana nós não resolveremos esse problema. Então, acreditamos que, se tudo correr bem, ainda até sexta-feira, a categoria vai permanecer em greve. Ok. Bom, Dirceu, muito obrigado pela participação. E hoje a gente sabe que a situação dos professores não é fácil, todo mundo sabe disso também, né? E a gente torce para que tudo se resolva e para que a greve termine e para que os alunos também não sejam prejudicados. Perfeito. Nós que agradecemos, Carlos, e pedimos para que a imprensa aqui de Araucária, que sempre foi, assim, muito receptiva, né, cedendo espaço para nós, que esteja sempre, como sempre fez, informando a comunidade, né, dos desenrolados da greve, no momento em que terminar, que as pessoas saibam também o momento de voltar, né, para as escolas. Isso é importante, porque a comunidade saiba o que esteja acontecendo. Ok. Conversamos aqui com o Dirceu Ferreira, que é presidente da APP Sindicato. Nós vamos a um pequeno intervalo e já já retornamos com o Jornal Regional. e já retornamos com o Jornal Regional. E aí